Eu sei que o tempo não vai, o tempo vai por estar raro, e a gente só não vai, quando eu já não sou. Não sei se andei depressa mais, mas sei que algo sorrido eu perdi, vou pedir a alguém que me dê mais tempo para olhar para mim. De agora não serei distante, eu estou aqui. Anda, cantei a saudade da minha cidade, e era como guardar. Anda, cantei, andei. Eu confondo fora, e não vi agora. Não sei se andei depressa mais, mas sei que algo sorrido eu perdi. Vou pedir a alguém que me dê mais tempo para olhar para mim. De agora não serei distante, eu vou estar aqui. Não sei se andei depressa mais, mas sei que algo sorrido eu perdi. Não sei se andei depressa mais, mas sei que algo sorrido eu perdi, vou pedir a alguém que me dê mais tempo para olhar para mim. Não sei se andei depressa mais, mas sei se andei depressa mais, mas sei que algo sorrido eu perdi, eu vou estar aqui. Obrigado. 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 Obrigado.